A família é a base de uma igreja, de uma escola, de uma sociedade. De cada lar, vem os ensinamentos, a filosofia, o comportamento e até mesmo o caráter que a gente vê no mundo. Mas apesar de ser criada perfeita e por Deus, cada família possui seus desafios. E para ajudar o casal a enfrentar momentos de dificuldades, a Igreja Adventista preparou um material de apoio que vai ajudar no relacionamento familiar. O livro Oficina da Família dispõe de um conteúdo que pode ser trabalhado em pequenos grupos com outros casais. Nele, você vai encontrar assuntos que permeiam a realidade a dois como casamento, sexo, finanças e missão. Desenvolva o projeto Oficina da Família na sua igreja e faça da sua família um momento para a eternidade. Oficina da Família Oficina da Família Oficina a Família Obrigado.